Eu vou pedir visto realmente no projeto número 7, o que trata da vaga das universidades. Não, exatamente, talvez não chegue. Eu queria saber se o senhor concede a gentileza de eu me retirar, já que o debate vai demorar, eu posso escrever meu pedido de visto, posso antecipar, porque eu sou... Não, 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 tu não vai nem ser lido, deixa o pedido de novo para o projeto. Mas calma, pois é, mas deixa só, eu quero sair daqui, um instantinho, presidente, e para que depois o símbolo de visto não se torne motivo de outras coisas. Eu não sou contra a cota para negros. Eu sou a favor de que os pardos índios também tenham. E esse projeto não contempla, discrimina. Se esse projeto for aprovado, autodeclarar-se pardo pode se transformar no fim de linha de um processo de uma raça. Portanto, eu estou pedindo... Senador Plínio, deixa o senador Humberto fazer a leitura do relatório quando chegar no item 7 e V. Exª regimentalmente vai pedir... E outras palavras, vou ter que ficar aqui, então. Quando chegar... Eu sei disso, eu só estava com a gentileza de eu poder sair antes. Não, V. Exª pode sair, a gente vai começar o item 2 agora, até chegar o 5, 6, 7... Se chegar no 7, o meu pedido de vista vai valer? É isso que eu queria saber, presidente. Então eu vou ficar, se tiver que ficar, eu fico. Dever de ofício. Se for possível, saio. Se tiver que ficar, claro que eu fico, mas se... A gente avisa, V. Exª, quando estiver no 6. Ok, eu virei correndo, ok. Obrigado, senador Magno. Senador Plínio? Presidente, primeiro dizer que o projeto do senador Paim e o relatório do senador Humberto Costa estão bons, são bons, são bons, estão realmente repondo e sendo justos com os negros. Mas há um vício de origem que, ao mesmo tempo que são justos com os negros, são injustos com os pardos. A gente não pode, e por isso, Paim, por isso, Humberto, que eu vou pedir vista, talvez a gente conte uma maneira de recolocar. Eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida que a gente precisa de ações afirmativas. E essa é uma delas. E essa é uma delas. Mas, ao colocar somente os negros, e eu sou favorável a isso, vou votar favorável, acaba discriminando. Hoje, neste país, ser pardo, você se autodeclarar pardo, você está colocando a um fim de linha de um processo todo. Ninguém é mais pardo, não aceitam mais os pardos nesse país. Não há banca nenhuma que... Eu sou pardo, está fora. Então, nós não podemos exterminar uma raça, se podemos chamar assim de pardos, para beneficiar justamente. A gente está sendo aqui, Humberto, para injustos com os negros. Isso é louvável. Mas nós estamos sendo injustos com os pardos. Isso é triste. Por isso, eu peço vistas para tentar e fazer aquilo que, como Humberto citou, da ministra Carmel Lúcia, para que todos sejam iguais e livres neste país. Mas, para que todos sejam iguais e livres, nós não podemos discriminar os pardos. Daí meu pedido de vista. Feito esse acordo, foi construído no início da votação, então fica concedido vista coletiva da matéria.